e aí pessoal mais uma tv philips 29 polegadas o modelo dela o modelo dela é ver aqui 29 pt 4631 29 pt 4631 vamos para cá de novo o defeito dela é que ela estava desligando sozinha a gente ligava ela ela acendia e já em seguida já desligava o defeito dela vou mostrar pra vocês aqui abrindo o aparelho pessoal eu notei aqui que essa essa pontezinha aqui pessoal é que dá esse tipo de problema também existem vários defeitos nesse tv philips que dá esse tipo de problema um deles pessoal é o tubo o tubo também dá esse tipo de problema dela ficar desligando sozinha funcionar um pouquinho e desligar mas nesses modelos aqui ó quando vocês verificarem que tiver essa pontezinha aqui vocês troquem ela não 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 adianta nem medir com o aparelho aqui pessoal já troca tudo aqui ó é um 746 que é um bc337 e um 327 aqui não meça troca esses dois transistores esse capacitor aqui também e esse outro capacitor aqui e aqui também pessoal o resistor do lado também 068 coloca de 1 ohms outra coisa pessoal esse trans esse resistor zinho aqui pessoal sempre de metal fio não coloca de carvão não que não aguenta outra dica também pessoal esse transistor aqui ó e aqui as peças que troquei os dois transistores 2 capacitor e esse transistor pessoal sempre coloca esse prateado aqui ó ele é um pouco mais grande do não prateado não prateado eu considero um transistor falso que vem da china é muito ruim se vocês colocarem o que é o que não é prateado aqui um pretinho provavelmente o aparelho não vai funcionar também então coloca sempre esse no original que é o original então pessoal não sei nem o que que quer que tá com problema aqui ó uma dessas peças que deve estar alterada mas eu nem medir já troca tudo e joga no lixo Porque Geralmente Esquenta muito A platinha está até queimada Esquenta muito e altera Então Façam esse procedimento nesse tipo de aparelho Outra coisa também Depois que vocês trocarem Ligam o aparelho Venham aqui no playback Dê uma reguladinha no screen Depois vocês regulam O foco Dê uma reguladinha no foco Nesse aparelho aqui O problema era esse Era a fontezinha Estava alterada, troquei a fonte O aparelho está funcionando E fica então Essa dica para vocês Alô pessoal, até mais